Cristiano Ronaldo Tots, sim, ele ganhou cartinha e a gente vai caçar o homem. Além do Haaland, do Van Dijk e de outros que a gente não conseguiu ainda. Tô sentindo que aí ele tá segurando os Tots brabos, tá? Nesse FC 24. Não tá vindo, ó. Tem duas vagas de atacante na nossa tática. O Brasil começou daquele jeito. Já deixa o like e se inscreva, rapaziada. Mano, não vou pegar o Tots do Cristiano Ronaldo, a gente quer o Tots, tá? A gente quer o Tots. Eu falei que Cristiano Ronaldo Tots chegou? É o Tots. A gente quer o Tots, por isso que eu não escolhi. Mas esse draft começou aqui. Mano, já podia ter os dois Ronaldos de cara aqui e ia ser lindo. Mas vamos lá, vamos focar no Tots. Cara, que dor no coração deixar aquele Cristiano Ronaldo, né? Coisa de maluco, coisa de maluco. Vamos lá, o que Donniei vai trazer pra gente hoje? Bora, Donniei. A Costa, mas temos outra jogadora interessante aqui, eu vou com ela. Se bem que o Acosta é mais rápido, né? Esse Acostinha aqui, cara, seleção de temporada, tá? O Tots, eu vou com ele. Galera, não sei se todos sabem, mas a nossa live, que ia ser quinta-feira, foi adiada pra próxima segunda-feira. Então, fiquem ligados, tá? Infelizmente, eu tentei avisar aqui, mas nem todo mundo viu, né? O aviso. Então, por isso que a gente não teve live ontem. Ela foi adiada, tá? Próxima live, então, segunda-feira, às 5 horas da tarde. Mesmo horário da outra live, mas na segunda-feira. Dia 13, então anota aí, agora vai acontecer, vai dar tudo certo. Infelizmente, por forças maiores, eu tive que adiar a live de ontem, por isso que a gente não teve. Mas segunda-feira, dia 13, então vejo vocês na live aqui no canal, tá? 5 horas da tarde, anota aí. Ah, se você não estiver no horário, não tem problema. Porque quando você chegar em casa, 6 horas ali, a gente vai estar aqui também, na live. E a pergunta que fica no ar, alguém já conseguiu o TOTS do Cristiano Ronaldo? Comenta aí se você já conseguiu, beleza? Por enquanto, eu não consegui. Já montei alguns drafts aqui e nada do homem. Meio campo formado, temos um meio campo sólido. Quer dizer, volantes, né? Meio campo ainda precisa melhorar. Van Dijk, não. Não vou escolher ele, que a gente quer o TOTS dele. Então deixa esse de fora. Vamos lá, company. Opa, Bright. Que em mim já é, que em mim já é. Veio o Van Dijk de novo. Aqui vai ser a Bright. TOTS, por enquanto, só um. E não foi tão bom assim, né? Aqui eu vou pegar bronze. Foi ali o Acosta. Não aquele TOTS 94, 97, que enche os olhos de todo mundo. Opa, opa, opa. 94 na Charles. TOTS brabo. Então deixa ela aqui. Mais um TOTS aí para o nosso time. E no gol, velho. 79 aqui o Musso. Nossa Senhora. A gente precisa de um goleiro urgente agora. Tem que vir um goleiro bom. Boa, Cobel é bom. O Cobel é bom. Já testei ele. Mais um TOTS aqui para a gente. Ele é brabo. A gente perdeu o entrosamento, mas a gente ganhou um goleiro ali. De confiança. Cafu. Aí. Bom demais. A bronze vai pegar um banco. Laterais prontos. Um zagueiro melhor seria interessante. Ih, Grimaldo. Caramba, esse Grimaldo é bala demais, velho. Vai pegar a vaga da nossa jogadora aqui. Pegou, não teve jeito. Ele faz outra posição? Acho que não, né? Só faz... Ele faz meio campo esquerdo, mas não tem nossa tática. Esse é o problema. E o foco é no Cristiano Ronaldo e o Reus, que pode levar a orelhuda. Para quem vocês vão torcer? Para o Borussia ou para o Real Madrid? Comenta aí que eu vou ler depois. O Reus entrou de titular. Uh, essa ramp é muito boa. Cara, que cartinha sensacional dela, TOTS. Deixa ela aqui. O problema é que não tem a posição dela na nossa tática. Isso é um grande problema. E cadê o Cristiano Ronaldo e o TOTS, hein? Eu rejeitei o TOTS dele para pegar o TOTS. Eu não esqueci disso, Doniê. Eu não esqueci disso. Não está vindo mais TOTS, não. Será que eu vou ter que cantar a musiquinha dos TOTS, pô? Não é possível. TOTS, TOTS, TOTS. Salah. Mano. Doniê, capricha aí, Doniê. Traz o homem. Eu rejeitei ele e TOTS para vir o TOTS dele. Ah, esse Costa aqui eu não gosto, velho. 89 só. É. Eu deixei de pegar o Cristiano Ronaldo e o TOTS. E não tivemos sorte aqui, hein? Bem até que um time bom, né? Mas vamos montar outro. Vamos com outra tática, tá? Vamos ver se temos sorte. Começou com o Ribeirinho. Gostei. O início promissor com o Ribeirinho. Mas vocês sabem o que a gente quer. Eu vou deixar para o final do time titular. O ataque. SA. E vamos de Cruyff. Cruyff tem aquela cartinha melhor, né? Eu vou pegar o Puskas, então. Deixa o Puskas aqui, porque o Cruyff pode aparecer. Aquela cartinha sempre aparece. A cartinha do Cruyff é melhor. Meio campo central, temos o Pedri. Mas eu gosto dessa jogadora aqui. Ela é braba. Mano, motorzinho. Ela está em todas. Por enquanto, o TOTS nada, hein? Estou de olho, Donnie. Será que vamos de De Bruyne? Ou vou pegar a Kebler? Vamos pegar a Kebler. Na verdade, não se pronuncia o nome dela assim, né? No outro draft aí eu descobri. Mas nem me lembro, mas como é que faz também. Como é que se pronuncia. Falei na direita. E por enquanto, um time bem modesto, hein? Bem modesto mesmo. Esperava mais. E aí veio um TOTS aqui, mas 88, né, velho? O Donnie tirando o pé claramente. Se esforçando para a gente ter um time ruim. Aí veio o Lúcio. O Lúcio é brabo. Lateral direito. Quem aparece aqui? Carlos Alberto? Vai ser ele. Bom, o Carlos Alberto é bom. Ainda joga na zaga. Então se aparecer um lateral direito bom, a gente bota ele na zaga com o Lúcio. Huberto Carlos. Não está vindo os TOTS, mas está vindo os Brazuca Cascudo aí, hein? Fala deles. E no gol, Cobel. Boa. Agora é a hora, gente. Cristiano Ronaldo TOTS. 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 Não, não. O cara sonha. Se é R7, vem o Venisteroy. Beleza. Temos que melhorar muito esse time e temos que torcer para aparecer uns TOTS bons, que não é o caso até o momento. A zaga está pronta, na minha opinião. É o que eu falei para vocês. Se aparecer um zagueiro melhor, a gente pode botar o Carlos Alberto. Quer dizer, se aparecer um lateral direito melhor, a gente bota o Carlos Alberto na zaga. Mas não foi o caso. Poxa, que azar, mano. Poderia ter aparecido um Frimpong, alguma coisa do tipo. Ó, meio campo. Vamos ver. Pô, aqui ninguém vai ajudar no time titular, hein? Hum, nada de TOTS. Temos o Rodri. Vamos pegar o Rodri. Cara, que isso, Donniei. Para de mandar essas cartinhas aqui, velho. Vou pegar o Quill aqui, mas nem vai ajudar. Opa, opa, opa. Fala dele. Deu certo. Ainda veio o Collar e veio o Bedorf. Mas aí, mano, Frimpong. A gente faz aquele esquema que eu falei para vocês. Vamos botar, então, o Lúcio. Quer dizer, Carlos Alberto para a zaga e o Frimpong entra de titular. E se não aparecer o meio campo direito, a gente volta para a formação antiga e bota o Frimpong de meio campo direito. Vamos lá. Isso, Donniei. E a gente quer ver essas cartas diferentes. O Penda. Opa, pera. 99 de ritmo para atacante. Gravado. Ele tem aqui ainda o Pé de Vento, Trivela e Cabeça Fria. E tem Play Style Plus normal aqui, ó. De cavadinha, pombo sem asas, chute colocado. Mano, parece ser muito forte essa cartinha dele. Vai pegar a vaga do Venisteroy. E o melhor, eu não testei ele. Isso, Rice. Lindo, 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 lindo. Vai ser titular. Tem o Raul, mas vou pegar o Rice. Cara, deu uma melhorada boa, hein? Esse finalzinho. Cadê o Cristiano Ronaldo Totes? Lizar azul. A gente tem o Roberto Carlos, né? Seria trocar eles por eles. Então, vamos deixar... Vou pegar o Lizar azul que eu não vou usar ninguém daqui, né? Essa é a verdade. Deixei ele no banco. Poderia aparecer um meio campo direito diferenciado. Mandou o Arnold. Eu acho que ele até faz o meio campo direito. Não. Faz meio campo central esse Arnold. Volante. Opa, opa, opa. Costinha que tinha vindo antes. Calma lá. Joga de SA. Interessante. Vou escolher ele? Porque o Puskas a gente já testou várias vezes. Então, assim, a gente deixa ele titular por enquanto por conta do entrosamento. E aqui é o treinador, né? Vamos lá. Vamos fazer o esquema que eu falei primeiro. Então, vamos voltar para a formação antiga. Porque o Frimpong vai ser lateral direito. E a gente volta com aquele zagueiro, zagueirão do Salzburg. Então, a gente vai com essa formação aqui. Cara, um treinador que nos ajude em entrosamento. Vamos ver se temos essa sorte. Aí, ó, um pontinho. Já está valendo. Então, a gente conseguiu uma ajuda ali de um treinador. Esse cara aqui em inglês. 32 de entrosamento, né? E aí? Vários totes legais. Gostei. Não veio o Cristiano Ronaldo totes. Mas conseguimos uns totes da hora. O pain eu não testei. Então, eu estou ansioso. Porque parece ser apelão. Pelo ritmo, parece ser uma cartinha muito boa. Olha, tem o Cobel. Tem o Frimpong brabo. Opa, time brabo também, tá? Nossa senhora. Time bem forte. Bem forte. E hoje o time definido e empurrado pela galera. Olho na tela. Boa jogada, hein? Frimpong já avançando aqui. Tem a chance de bater cruzado. Ai, bateu fraco demais. E Berri tentou de 3D. Mal. Vamos ver se eu pendo aqui, então. Passa aqui. Boa, boa. Frimpong está abusando, hein? Chute forte agora. Boa, Frimpong. Boa. 1x0. Mano, o Frimpong de meio campo direito está enchendo o saco. Segunda passada dele ali na velocidade da luz. Bom, vou tirar o Puskas e vou botar o nosso Acosta, que eu quero testar o Acosta, tá? Jogaram de novo. Frimpong. Mais um gol. Boa, Ribeirinho. 2x0. Mais uma vez o Frimpong dando aquela dor de cabeça. E o cara desistiu. É mole. Esse está com o time bem mais embaçado, hein? Que isso. Vai ser tenso. O uniforme não ficou com aquelas coisas também, hein? O Penda. Cara, que isso? Mano, o Penda, eu falei. Eu acho que ele é quebrado, esse jogador, hein? Rapaz, 1x0. Iberri cruzou do outro lado. Frimpong. Defesaça. Roberto Carlos, cruzamento. Ó, tirou na hora, velho. Salvou, hein? Fala desaberto. O Penda. Foi jogado do Pendinha. Puskas. Levou no fundo. Quase que o Puskas faz. Bola. O Penda. Na hora do chute, cara, que isso? Olha isso. Merecia demais. Cuidado, cuidado. O Frimpong é muito brabo. A gente tem esse mesmo Frimpong. Boa. O dele tá bem fechado no meio, né? Boa jogada. Cruzou. Tá impedido. Boa bola. Vai, Frimpong. Não consigo ganhar. Boa. Ai, devia ter ido pro chute. Vem o Frimpong de novo. Ô, bola. Vai, Puskas. Não. Esse zagueiro da Laza tá jogando muito. Vai, 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 Roberto Carlos. Terminou bem. Ah, mas não adianta. Vai. Opa. Se não é falta isso aí, hein? Ó o Puskas. Ai, que defesa do Teresteg. Cruzamento. Penda, cara. Mano, como é que só tá 1x0? Como que só tá 1x0 esse jogo? Cruzamento. Cuidado. Tem marcação. Não. Não pode perder a bola. Mano. É pra gente tomar o gol. Eu sabia. Era pra gente tomar o gol. Mano, como é que o Lúcio perde de cabeça pro Neymar? Não existe. Depois, a bola volta pra ele de uma forma mágica, né? E aí o Neymar faz. Chutou em cima do cobre. O cobre se abaixou pra bola passar. Esse jogo não tem como não se irritar, mano. Meu Deus. Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bota das costas. Atenção. Não acreditável. Tomou uma virada. O time dele resolveu jogar no segundo tempo. Tomou uma virada. Poderia tá 2x0 pra gente no primeiro tempo. A gente só fez um gol. É sério que o nosso time vai parar de jogar bola? O que é isso, mano? O time parou. Vai embora, Carlos. Carlos Alberto. Usou. Ribeiria baixinho, né? Não vai ganhar nunca. Ó o Penda. Jogadaça. Nossa, pegou, velho. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Boa jogada. Finalmente. Finalmente. O gol sai no segundo tempo. Empatamos. Tamo no jogo ainda, cara. Boa jogada do Acosta, né? Foi levando, ó. Entrou no segundo tempo. Já fez uma boa jogada. Coisa que o Puskas não conseguiu fazer no primeiro. Jogada. Ó a costa. Ai, bateu mal demais. Iberri. Que isso? Eu dei um power shot ali, mano. Ele ia chutar da bandeirinha. Pra vocês terem noção. E aí ia pegar esse Frimpong aí, né? Esse jogo é muito. Mas é muito mentiroso. O chute que ele acerta, velho. Boa jogada. Vai, Iberri. Pegou o Tari Stegen. Se fosse meu goleiro, tomava. Impressionante. Boa bola, o Penda. Boa. Empatamos no último segundo. Que isso. Merecido. Merecido o Penda faz. Prorrogação então, né, gente? Agora vai embora. Foi jogada do Iberri. Iberri bateu. Ai, pegou, velho. Anteio. Oh, bola. Ah, se emocionou o Frimpong. Éboli com a bola. Não deixou me chutar. Isso. Cogadinha ali. Dominou mal. Mas driblou bem. Chutou. Aí chutou mal. Bola de novo. Oh, Penda. Oh, Penda. Ah, ele é muito brabo, mano. Zaga dele conseguiu. Mas ele é brabo demais. Escanteio. Oh, Penda. Vai tentar. Pegou o Ter Stegen. Escanteio de novo. Toma. Oh, Pendi. Agora foi. Ele vira a carta quebrada desse draft. Oh, Penda. Recabeceou. E aí o Ter Stegen não conseguiu pegar. Foi em cima dele. Deveria ter pego. Mas também que o Ter Stegen já fez de milagre nesse jogo. Impossível. Tá valendo tomar um golzinho assim, né? Olha aí, mano. Cara, o que a bola procura ele às vezes. Não tá escrito. Volta pra ele aqui, que o juiz inventou. Vamos ver. Lanças perigosas, hein? Vem lá atrás. A gente toma esse gol. Todo mundo olhando a bola passar, velho. Não. Vai, Koubel. Três do gol. Koubel do céu. Segurando o botão pra ele sair. E o Koubel plantado, velho. O Neymar dominou mal a bola. O Neymar dominou mal a bola. Dava pra ter pego. E já sei que o nosso time vai entregar. Tá com uma cara. O Penda. Toma. Chuta com o Penda que é gol. Absurdo essa cara. Cinco a quatro. Acabou-se. Ganhamos com um jogo que poderia ter sido mais tranquilo. Primeiro tempo ele não conseguiu jogar, tá? Segundo tempo o time dele começou a crescer, melhorar. Passou a frente. A gente teve que lutar pra conseguir um empate. Foi tudo muito complicado o segundo tempo. Inclusive empatamos no último minuto. Mas olha isso, cara. Dezoito finalizações contra onze. Mais posse de bola. A gente poderia ter feito um jogo muito mais tranquilo. Mas parece que nesse momento do IFC, eu tenho sentido isso que eu tenho gravado mais draft. E tenho jogado aqui em off também. Que os jogos... Aiei. Parece que tá... Eu não sei, mano. É teoria da minha cabeça. Porque eu jogo muito e eu sinto a gameplay diferente em alguns momentos do ano. E parece que nesse momento dos Tots, sempre tá rolando um empate. Tá ligado? Não sei se você joga muito melhor que seu adversário e rola um empate no último minuto. Parece que tá trazendo mais emoção. Não tá tendo aquela coisa tipo assim. Você pega um adversário mais fraco e você vai meter uns... Sei lá. Cinco a zero. Cinco a um. Cinco a dois. Resultados que aconteciam antes. Parece que mesmo quando o adversário é mais fraco. Acontece de tudo pra você não vencer o jogo facilmente. Aí ou você até perde ou você vence assim no sufoco. E claro, quando você enfrenta um cara tipo assim absurdamente bom, aí não tem jeito. Você toma um sacode. Mas é isso. O destaque foi o Penda. Quatro gols. Mano, que cartinha quebrada. A gente veio atrás do Cristiano Ronaldo, mas esse cara aqui foi muito bem-vindo. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.